Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vim contar para vocês quais são os produtos que eu estou usando aqui na minha juba agora nesse período de gestação. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei porque me ajuda muito na divulgação do vídeo, gente, por favor, não esqueça de clicar em gostei, tá bom? E comenta aqui embaixo qual o último produto que você usou para finalizar o seu cabelo. Me conta aqui que eu quero muito saber. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu estou gravidinha, sou mamãe de primeira viagem e por aqui eu compartilho coisas de maternidade e também dicas de cabelo. Então se inscreve para não perder nada e vem comigo conferir o vídeo de hoje. A gente sabe que não é fácil escolher produtos para passar no cabelo quando estamos gestante, né? Porque o cheiro deixa a gente enjoada, não é qualquer produto que pode usar, dependendo dos componentes que tem nele também. Então quando você encontra um produto que dá certo, você quer usar ele sempre, gente. E é o que está acontecendo comigo. Eu encontrei alguns produtinhos que deram super certo no meu cabelo agora na gestação e eu estou usando eles praticamente desde o comecinho. Não todos, mas alguns sim. E eu vou começar mostrando para vocês agora o shampoo e condicionador que eu mais estou usando recentemente na minha gestação. Começando pela linha de banana e bacuri da escala. Gente, eu estou usando muito essa linha porque o cheirinho é bem suave, bem agradável, não me deixa enjoada, sabe? Não me dá ânsia de vômito, nem nada disso. Sem falar que são produtos para nutrição e o meu cabelo ama produtos que são específicos para nutrição. Eu gosto bastante de estar usando os produtinhos da escala agora na gestação porque são produtos liberados, são produtos que não agridem o cabelo, tá? E a gente sabe, né, que na gravidez a gente tem que tomar cuidado redobrado com tudo que a gente usa, tá? São produtinhos 100% veganos, são produtinhos liberados e eu gosto muito de estar usando eles para estar lavando o meu cabelo, tá, gente? O cheirinho é incrível e eu sou apaixonada por esse kitzinho de shampoo e condicionador aqui de banana e bacuri da escala. Outro kitzinho de shampoo e condicionador que eu descobri recentemente e que eu fiquei apaixonada em usar no meu cabelo é esse kitzinho aqui também da escala de jaborandi e camélia do campo. Gente, que produtinhos maravilhosos! O cheiro é incrível, incrível! É um cheiro bem gostoso, sabe? Não é marcante, não é forte, não é agressivo. É um cheirinho bem suave mesmo que eu gostei muito, muito, muito de ter experimentado e tô usando muito agora na minha gestação. Esses aqui são produtinhos que promovem força para cabelos fracos, gente. Eu recomendo muito pra vocês, de novo, né? Produtinhos da escala são bem suaves, não são nada agressivos, tá bom, gente? Não é publi esse vídeo, mas poderia muito bem ser, né? Se a escala notasse até F Martins. Porém, eu tô indicando pra vocês porque eu gosto e eu sei que tem gravidinha que tá sempre procurando produtos que não vão deixar ela endiuada. Então eu vim aqui pra indicar esse vídeo pra vocês, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre tratamento, né? Na gestação, hidratação, enfim. E, gente, a única hidratação que eu tô fazendo no meu cabelo agora na minha gestação, desde o começo, assim, é a hidratação com babosa. Acho que deixa um efeito maravilhoso no meu cabelo de brilho, maciez, movimento, emoliência, tá bom? Então eu gosto muito de estar usando a babosa no meu cabelo. Já tem várias receitinhas aqui no canal usando babosa, tá bom? Inclusive receitinhas que eu fiz recentemente mostrando pra vocês que sim, eu tô usando na gravidez, tá bom? Agora sobre finalizadores, gente, eu sou muito enroada pra finalizador no meu cabelo, porque eu gosto de deixar o meu cabelo bem definidinho, como eu já falei pra vocês em vários vídeos aqui. Então, desde o começo da gestação, eu tô usando um produtinho que deixa o meu cabelo muito definido, que eu já fiz resenha aqui no canal, já indiquei várias vezes, que é ninguém mais, ninguém menos do que o potão do amor, também da escala. O potão do amor deixa o meu cabelo muito definido. Pra quem sempre pergunta, o meu cabelo é tipo 3C com 4A. E quando eu uso o potão do amor, o meu cabelo fica mega definido, gente. É surreal o tanto que meu cabelo fica definido. Então, desde o começo da gestação, eu venho intercalando o potão do amor com alguns outros produtos. E assim, tô apaixonada por ele, gente. Amo, salvo meu cabelo. Sempre que eu quero uma finalização mais power, assim, sabe? Com muita definição, eu uso o potão do amor. É um produto que tem um cheirinho bem suave, não tem cheiro agressivo. Graças a Deus, se dá muito bem com o meu cabelo, tá bom? Não me deixem de uada nem nada. Então, eu super recomendo o potão do amor para as gravidinhas. E também, pras meninas que não estão gravidinhas, eu também recomendo porque ele é maravilhoso. É claro que esse outro finalizador que eu vou indicar pra vocês não poderia ser outro do que um que eu descobri recentemente, gente, agora na minha gestação. Fiz até um vídeo testando o produtinho grávida. Vou deixar aqui embaixo no bloco de informações pra você ver todas as especificações desse produto. Eu tô falando do finalizador de Jaborandi e Camélia do Campo, que eu usei e aprovei. E assim, gente, maravilhoso. Deixou um resultado incrível no meu cabelo. E desde então, eu venho usando, intercalando com o potão do amor e outro que eu vou mostrar pra vocês. Um outro finalizador que eu descobri recentemente, gente, até postei vídeo aqui pra vocês já. É um finalizador que eu tô apaixonada, que assim, eu tô me segurando pra não usar sempre, porque o pot é bem pequenininho, gente. Ai, que dó. E eu queria muito que tivesse um potão grande. Eu tô falando desse maravilhoso aqui, ó, da Dabeli. O creme para pentear Coco Poderoso. Inclusive, é esse produtinho que eu tô usando no meu cabelo hoje. Olha como meu cabelo tá super definido, gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho pela câmera, vocês iam ver como meu cabelo tá cheiroso. Apesar desse produtinho aqui ter um cheiro bem marcante de coco, ele não me deixou enjoada, gente. Gente, eu achei assim, antes de usar, que ele me deixaria enjoada por ter o cheiro de coco, como eu falei pra vocês. Mas, graças a Deus, não me deixou enjoada, porque o resultado foi incrível no meu cabelo. Eu fiquei apaixonada pelo resultado dele. E, com certeza, eu quero mais assim que esse produtinho acabar. Então, da Dabeli, por favor, manda mais aqui pra TF Martins. Então, esses são os produtinhos que eu estou usando muito na minha gestação, gente. É claro que desde o começo eu mudei, mas esses que eu mostrei pra vocês aqui agora são os que eu dei sequência usando, os que eu usei por mais tempo, tá bom? São produtinhos que eu recomendo muito, que eu já indiquei outras vezes aqui no canal pra vocês e que deixam o meu cabelo maravilhoso. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Se você tava aí em busca de produtos pra usar na sua gestação, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!